Olá, pessoal! Eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Hoje, então, nós vamos para a nossa segunda aula sobre pronomes e coesão. Lembrando, gente, que na nossa primeira aula a gente viu, então, a questão de pronomes pessoais, sejam eles átonos ou oblíquos. Desculpa, oblíquos, que são divididos em átonos e tônicos. Também vimos pronomes de tratamento e vimos colocação pronominal. Agora, então, gente, nós vamos falar, primeiramente, dos pronomes possessivos, que são aqueles que indicam posse ou relação às pessoas do discurso. Por exemplo, aqui, não esqueças da minha calói. O minha, então, gente, ele é o pronome possessivo, porque ele está falando que a pessoa desse discurso possui, então, essa bicicleta. Os pronomes possessivos, gente, eles também são divididos em primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular eu tenho meu, meus, minha, minhas. Segunda pessoa do singular teu, teus, tua, tuas. Terceira pessoa do singular seu, seus, sua, suas. Primeira pessoa do plural Nosso, nossos, nossa, nossas. Segunda pessoa do plural Vosso, vossos, vossa, vossas. Terceira pessoa do plural seu, seus, sua, suas. Gente, isso daqui é meio que já automático, né? A gente já sabe corretamente qual usar. Lembrando, a gente comentou que o você, ele é usado no lugar da segunda pessoa do singular e o vocês, ele é usado no lugar da segunda pessoa do plural. Por que que isso é importante, gente? Eu utilizo daí, no caso, a terceira pessoa pra fazer o pronome possessivo, então, da terceira, tá? Pode parecer esquisito, mas é o que a gente acaba fazendo. Aí, nós temos a ambiguidade e o pronome possessivo na terceira pessoa. O emprego do pronome possessivo na terceira pessoa pode gerar ambiguidade. Por exemplo, Pedro disse a Maria que seu filho estava doente. E agora, de quem que é o filho? Do Pedro ou da Maria? Não sei. Então, o que que a gente faz? Pra evitar esse tipo de ambiguidade, A gente usa, então, os possessivos auxiliares. Que, no caso, fica Pedro disse a Maria que o filho dele estava doente. Dele, eu sei que é o filho do Pedro, porque é ele que estava falando. Então, o dele, gente, é um pronome possessivo auxiliar. Aí, nós temos os pronomes demonstrativos. Que servem pra quê? Indicam a posição de um ser ou objeto em relação às pessoas do discurso. Identificam elementos já citados num texto. Então, nós temos formas variáveis. Este, estes. Esta, estas. Esse, esses. Essa, essas. Aquele, aqueles. Aquela, aquelas. Formas invariáveis. Isto, isso ou aquilo. Gente, existe regra, então, pra utilizar, como tudo no português, né? Pra utilização de pronomes demonstrativos. Primeira coisa, gente. A posição de um ser ou objeto em relação às pessoas do discurso. Eu vou usar este, esta, isto, próximo, quando o objeto está próximo de quem fala. Ó, esse, essa, isso é próximo de quem ouve. Aquele, aquela, aquilo está distante de ambos. Então, como que isso funciona? Eu falo, então, seguindo a regrinha. Esta, esta caneta. A caneta que está perto de você, então, é essa caneta. Agora, vamos supor que tem uma caneta que está longe de nós dois. Então, é aquela caneta, tá? Então, isso é quando eu estou fazendo referência à colocação de um objeto num ambiente. Já no texto, gente, a regra é um pouquinho diferente. Então, eu tenho lá o esse e o este. Pode parecer bobo, gente, mas vai ajudar vocês a lembrarem. O esse, vamos imaginar que tem uma setinha aqui que está indicando algo para trás. Ou seja, o esse, ele vai retomar algo que eu disse no meu texto. Vamos supor que eu estou fazendo uma redação sobre os motivos que aumentaram os casos de coronavírus no Brasil. Se eu quero retomar, eu falo esses motivos. Quando eu uso esses, então, eu estou retomando o que eu disse anteriormente. Já o este, gente, o t está indicando algo para frente. Então, eu estou adicionando uma nova informação. Essa informação não tinha aparecido anteriormente. Então, lembre-se, num texto, o esse retoma e o este inclui uma nova informação. Também, gente, em situações no tempo de fato ou informação. Então, situações do presente, eu uso o este. Então, neste momento, porque é algo que está acontecendo agora. Pronomes indefinidos, gente, são palavras que fazem referência de maneira vaga ou geral à terceira pessoa do discurso. Pronomes indefinidos, invariáveis são Alguém, menos, ninguém, o trem, tudo, demais, nada, algo, mais, cara. Ou seja, gente, são palavras de... Na verdade, elas são bastante vagas. Elas não trazem, então, essa definição. Lembrando, gente, que fazem referência, então, à terceira pessoa. Pode ser do plural ou do singular. Cuidado que essas, dessa tabelinha aqui, elas não têm variação. Já, eu tenho pronomes indefinidos que são variáveis. Então, tenho algum, alguns, alguma, algumas. Vário, vários, várias, várias. Nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas. Tanto, tantos, tanta, tantas. Todo, todos, toda, todas. Qualquer, o plural é quaisquer. Muito, muitos, muita, muitas. Bastante, e lembrando, gente, que eu tenho também bastantes. Pouco, poucos, poucas, poucos, pouca, poucas. Um, uns, uma, umas. Certo, certos, certa, certas. Gente, então, aqui eu tenho variação tanto de gênero quanto de número de todos esses pronomes. Lembrando, são todos os pronomes, então, que geram essa indefinição. Pronomes, gente, interrogativos são palavras empregadas para fazer perguntas de forma direta ou indireta. Os mais comuns são que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Ou seja, gente, geralmente nós usamos para questionamentos. Quem? E também, gente, tomem cuidado porque o onde, ele pode ser considerado pronome interrogativo, mas ele também pode ser advérbio interrogativo. Então, o onde é um caso bastante específico que nós temos dentro do português. Aí, nós temos os pronomes relativos, que são palavras que retomam o substantivo ou pronome da oração anterior, interligando as orações. São pronomes relativos variáveis. O qual, a qual. As quais, os quais. Cujo, cujos. Cujas, cujas. Quanto, quantas. Quanta, quantas. São invariáveis. Que, quem, onde e aonde. Gente, já que nós falamos de onde e aonde, vamos lembrar da diferença. Onde, gente, eu uso para lugares fixos. Por exemplo, onde você mora é um lugar fixo. Agora, o aonde requer movimento. Por exemplo, aonde você está indo. Porque a pessoa está em movimentação. Lembrando, gente, se, por exemplo, sei lá, estão na rua mãe de vocês, liga. Ela vai perguntar onde você está. Porque é o local exato que você está naquele momento. Então, é onde, tá? Onde, eu uso para lugares fixos, como verbos de ligação. Agora, o aonde, ele requer movimento. Bom, gente, vimos, então, mais uma grande parte dos pronomes. Na próxima aula, então, a gente vai trabalhar com coesão. Coesão, gente, é muito importante para vocês que fazem redações, que querem conversar de forma coesa com alguém. Espero vocês, então, na próxima aula. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.